Música Salve rapaziada Ó, teve um dia que eu gravei um vídeo com o Pino aqui que o nego cobrava, hein? Que eu fui chamando o Pino Aqui é cachorro, galera É cachorro, mano Cachorro pra lá, cachorro pra cá, mas... Não vai evitar se chamar de cachorro hoje É meu, não É o jacaré pra... É o jacaré pra fazer o camarote aqui, mano Segunda parte, rapaziada Hoje nós vamos fazer o escapamento do camaro Colocar esse amigo titã e funcionar Andar com o bagulho Olha aqui a fita, Pina O que você achou, Pina? Falou aqui O cachorro Falei pro Pino assim Falei pro Pino assim Pina, fala pra gente que tá uma gostosona lá no portão chamando ele, mano Eu não sabia Aí ele gostou assim, o que é? Aí o cara gostando, a mãe é dele Pá, cachorro que tira Ele falou assim Ele falou assim Ô cachorro, mano O cara vai ficar bravo comigo, mano Eu chamei a mãe dele de gostosona, mano Ah, cachorro Seu pai pega, hein, cachorro Seu do cara o prato é mesmo Ai, caramba Tamo aqui, ó, com o jacarô Calma aí, o que você vai arrancar aí? Ah, eu ia arrancar, eu ia descanceler Por quê? Não pode arrancar Não pode? Pode Por quê? Eu ia arrancar o aguinho aqui pra não ficar arrancado Ué? O que acontece pra arrancar? Não sei Vai, vou arrancar pra ver aqui, tá? Arranca pra ver que dá, ué Não Foda Dá sim, dá sim Vamos tentar arrancar de boa Dá sim Vamos ver, eu vou tentar ajudar tu mais Rapaziada, ó Esse acampamentão aqui Ah, o ventiladorzão aqui, ó Aí sim, que tá um calor da miséria aqui, rapaziada, ó O cara que tô andando com o carro antes de mexer no acampamento, né Caramba, olá Foi buscar o jacaré ali, ó O jacaré do Daniboi Tô guiando aí Vamos tá por baixo com o negócio aí, mano Olha aí Cê tá doido Então quando eu arrancar esse acabamento aqui, ó Preto aqui, ó Esse spoiler aqui, tá ligado, ó Vou arrancar esse spoiler aqui, aí vai... Vai cortar, né, Cauê? Essas ponteiras aí, né? É É só um cano só É só um cano? É Sabe que não dá pra não arrancar pra fazer tudo direto o escapamento ou não, já? Vai ficar saindo a luz de injeção Se lasque? A luz de injeção, pô, fica isolante pra apagar ela Não demorou, rapaziada Espera o Cauê tirar aqui Nós já voltamos aí já com mais novidades, hein E aí, Cauê, soltou o bagulho? Olha, soltou esse bagulho que tá bem ruim Vai, peraí, deixa eu te ajudar você pro cheque, vai Vai, vai homem Aí Eita bovota, Serena Que que acha isso aí, mano? Eu quero ver pra montar depois Rapaz, eu não tô... Toda vez que desmonto, sobra peça, mano Alguma coisa, sobra peça, né? Rapaz, a lixadeirona tá no jeito, hein? Deixa eu pegar aqui meio de longe, né? Pra pra mim esquiar Você tem dó? Eu? Eu não Quem tem dó é violão, rapaz Quem tem dó? Tem dó de lata? Rapaz, pro meu Eu vou abaixar e deixar esse bagulho rastando e tirando tudo Olha, rapaziada, ó Já tá pokerando ali, mano, ó Olha lá Hã? Duro, Cauê, o bagulho aí? Olha, rapaziada, ó Vai cortar, rapaziada, duas ponteiras, a outra aqui, mano, ó Tá vendo? Vai cortar, duas ponteiras E pôr o GRF, mano, ó Agora, cara, é doido mesmo, mano Tem ideia de violão Você tem dó, Dani? Você tem dó? Eu acho que vai dar merda Você tem dó? Ó Não, pôr dois realmente titãs ali Tá vendo? Tá vendo? Bora, mano Meu pai, meu pai, acho que mais é doido, velho Fala, mãe, o que que ela tá fazendo, mano? Eles tentam que manda aqui na oficina Eles mandam nem o que fazer, né? Ah, vê que você abusou, mano Pode ser passando a conta, hein, velho Falei pro meu pai Na hora que ele falou, o que você tá fazendo aí? Falei, na hora que ele falou, o que você tá fazendo aí? Falei, na hora que ele falou, você tá meio titã aqui, hein Ah Deixa agora a cabeça sumindo aqui Eu duvidei disso aí, velho Você achou que era mentira? Eu achei que era mentira Você não tá doida que é verdade aqui, ó Pô, mas cuidado, mano Ah, vamos colocar no up isso aqui, que vai ficar bom Aí, rapaziada, olha o tamanho da bocona do Magulha Agora vai ser doido de RS Mas é retardado É retardado Olha lá como ficou, ó Nossa, você acha que o Zé é doido ou não? Dá pra pôr dois escapamentos de tanque Agora dá bom Um abraçadeira Eu tô com uma dó Que eu não tenho noção Você tá com dó? Nossa... Por que você tá com dó? Não tem dó não, filho Mete a alixadeira Quer que eu meto a alixadeira aí? Rapaz, se quiser eu meto a alixadeira Não tem dó não Você corta tudo isso mesmo Rapaz, do céu Tá doido, velho Não entra? Vou cortar uma serrinha Serrinha mesmo? Tá preparado? Rapaz, ele vai ter que cortar uma serrinha, rapaziada Nem se diminuiu disso, não dá certo? Mas tá pior aí Então, beleza Então, vamos cortar uma serrinha aqui Nós já volto aqui então Ih, Cauê, sai ou sai esse negócio aí, bicho Acabando de prender as borrachas Tá prendendo o quê? As borrachas grossas da miséria Maluco, olha ali Ah, você fez até o bagulho da boa linha, né? Porque como é o GRS Prontinho já quando a gente colocar a linha Ele fez a reduçãozinha ali, rapaziada E fez a outra reduçãozinha aqui, ó E esse escapamentão? Cadê os escapamentos? Aqui, ó Dois ponteiras Mano... Esse daqui é o acabamento lá da... Da... da traseira ali, rapaziada Olha o tamanho dos buracão do escapamento Vamos colocar... E as duas ponteiras Vamos colocar... Vai colocar as duas ponteiras já? Vamos colocar as duas ponteiras já? Ou você quer colocar a cabuleta? Vamos colocar só as ponteiras Fala com as ponteiras aí, pra nós ver Fala com as ponteiras Vamos colocar o acabamento depois Com as ponteiras aí dá, né? Não, mas é... Se colocar o acabamento Vai cortar a ponteira na verdade? É, coloca aí só pra nós dar um rolê E gravar o vídeo aí, mano Quero ver cair Cai não, Cauê? Cai não Pode dar 200 por hora? Pode dar 500 por hora Pode dar 500 por hora? 500 por hora 500 cavalos, 500 por hora, né? 500 cavalos, 500 por hora Será que... Será que ganha uns... Uns 5 cavalos por causa do escap agora? Ah, o problema é no dinamomão Pra não passar isso aqui, né? Se der problema que tem É, passar uma roda só, né? Os caras falam... Desafiou, vai colocar o GRS No Camaro, mano Aqui, ó E escape no GRS No Camaro, aqui, ó Ó, GRS Olha lá, ó Tá lá, ó Ponteira lá Ó Ponteira lá, ó Ih, o bagulho saindo pra fora Tem que sair saindo pra fora, mano, ó Agora vamos aqui Ih, ficou silencioso agora, mano É carro de tiozinho agora Ih, show galera Aí cês me quebrem, mano Cês mandou colocar somente titã Mas aí ficou barulho de tiozinho, mano, ó Mas nem barulho Ô, Cauê, dá uma acelerada lá pra nós ver Olha aí, rapaziada O bagulho tá tremendo, mano Será que não vai cair não, Cauê? Será que não vai cair não, Cauê? Será que tá na bola, né? Não pode ficar... Rapaz, Cauê vai dar uma acelerada ali, rapaziada, ó Os dois escapam, mano, ó Esse bagulho doido, mano Dá um rolê nele aqui Ô, cê filma pra nós dar um rolê aqui? Filma Dá um rolê pra galera ver, tu, ó Filma pra nós aí, tá gravando aí, ó Filma pra nós aí, tá gravando aí, ó Ô, menino, vai cair essas ponteiras Dá um rolêzinho aqui, galera Dá um rolêzinho aqui, galera Dá um rolêzinho aqui, galera Dá um rolêzinho aqui, esse bagulho Ô, Cauê, se cair no seu momento, tem que ir Não, se cair isso, né Dá um passadinho pra... Se cair, você tá no problema Vamos ver se vai ganhar uns 10 por hora Você ganha uns 10 por hora? Hã? Você ganha uns 5 cavalos? Pensa... Olha, ele corta uns 250 Será que ele vai cortar uns 299? Porra Se não é um camaro Camaro sem placa, zero bala Ô, o porta-malas tá aberto, mano Fecha aí, Dani Só você não corta a malas tá aberto Fechou, já Que marmota Que marmota Nossa... Que bicho louco, mano Achei que ele ia entrar no poste, mano Mano, que cara louco Pô, achei que ele ia bater no poste Que cara lazarento, mano Caramba, fila da mãe, mano Então eu não aviso pra ele aí Nossa, não falava, hein, mano Isso é maldade, mano Tá dando excesso, mano Você viu É, então Eu acho que eu nem filmei direito o bagulho, mano Eu fiquei olhando assim Falei, mano Falei, mano Falei, mano Falei, velho Só pra aquilo do mato Ele fez muito tempo Não Só pra derrubar Tá porra, Cuer Entendeu? Ternas É ruim, né? Colocou esse momento de a gente estar no camarada É pedido de vocês aí Você tem alguma coisa a dizer da saída aqui? Foi da hora? Eles estão vendo o bagulho, mano Tem alguma coisa pra falar pra ele da saída dele aqui? Eu achei que você ia bater lá no poste Porque todo mundo parou, fi Mas lógico, o carro sai de traseira, mas pra onde? Para a reação, mano Sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer e desistir? Eu ia sair aqui e fazer o controle aqui no trigo de bordar Eu desisti Aí eu desisti É mesmo? Mano, mas são os fumaceros? É mesmo, rapaziada, você é louco Tá, tá aí, você vai meditar Ficou uns 10 dias assim Eu sou bonito Pô, tá sentindo tudo de Goiânia, mano Passou empinado Pagou um bagulhidão Pagou um bagulhidão aqui atrás, mano O bagulhidão vem Vem mesmo? Ô, bagulhidão O bagulhidão vem empinado Parece uma Brasília Não me passou aqui uns... Ah, eu não sei de que ele estava 138, não foi dele Isso aí é louco Não parece que é uma Brasília É bagulhidão As Brasília junta uns assim e sai um canão É só um canão De arrancada, né? A galera pediu e nós trouxemos Escapamento de Chitã De RS, o Ian Faltou um fogo, mano De RS sai de fogo, tio Vai Vou ter que ir embora assim? Vai Aí galera, vocês me complicam mesmo, hein Faz dois buracos lá na sala, assim, ó Na hora que você entrar com o carro de ré Como que? Não vai caber lá em casa esse cabamento Ele não cabe lá em casa não, hein Faz dois buracos na sala Pra na hora que você entrar de réu Ah, já entrou hoje Ah, entendi Faz um fogo um pouquinho pra não pegar no sofá Aí rapaziada, não vai caber o carro dentro de casa por causa do escapamento Então dá um rolê no drive-thru com o camado desse jeito aí, ó Mano Ah, o Duque tipo assim Não teve graça porque não faz barulho, mano Tipo, um barulho faz barulho, hein, mano Faz barulho na casa? Você quer que o carro faz barulho? O que? Eu quero um barulho pra barulho, mano E corta lá na frente lá, ó Que eu vou arrancar lá do lado, lá no toco Lá não vou arrancar as duas marmitas na frente Deixa só um cano reto, só um cano... Desce pra você assim, ó Rapaz... Mas, ó Eu não sei se o carro vai andar mais, mano Pode ser que anda menos porque vai... Abafar? É, vai abafar, né, o bagulho, né, mano Eu quero... Eu vou... Depois que tirasse essa ponteira aqui e botar o original Eu quero dar uma puxada com o neguinho no piloto da Fan 600, mano Dá conta, neguinho? Vou ver, né? Mas você fica meio longe com o Camaro e você vê que o bagulho sai Sai, sai Sai, sai Sai, mas fica, mano Aí tem que sair de segunda aqui, mano Senão fica afetando o nosso bagulho É mesmo? Ah, tem que sair de segunda aqui Vou rebrado, né Vou com o controle de tração ligado Mas aí com o controle de tração ligado o bagulho não vai, mano Aí perde muito Mas passa aí em segunda e o controle de ligado Rapaziada, então... A ideia de Jirico tá concluída Vocês viram o rolê aí, né? Não tem muita graça porque... Não faz barulho Então pôr de vizinha Um trabalho pra ficar velho, né? Agora é Aí também tá feio porque ele tá sendo acabamento, né, mano? Mas ficou legal, sim Tá sendo acabamento, bagulho Mas é legal sair sem fogo, né? É, né? Mas é legal Vamos colocar dois equipamentos, então de 150 e 100 grandão É, eu vou ensinar Pô, isso não adianta colocar dois em um caminhão Que assim, ó A verdade é que assim que sai bom Nossa, aí sim, mano Vai ficar a chave? Tá precisando de uma camada de arrancada Ei, rapaziada, dá ideia, dá ideia O que que você faz aqui, mano? Hashtag escape de caminhão Hashtag escape de caminhão Hashtag escape de caminhão Mano, se mandar, nós vai atrás de um, nós faz, sim Pra não ficar Nós faz, ô Lá no... No shop, lá no... Nós vai no shop, ali tem, mano Cauê faz um, mano Então Não, Cauê faz Não, Cauê faz Os inox lá de... De caminhão, lá Rapaz, então, ó Deixa o like, se inscreve no canal Hashtag Dead Jerico É nóis Tchau, obrigado 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 Obrigado